Galera, beleza, tô aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô jogando Novamente Murder Mystery 2 E galera, eu vou tirar esse barulho aqui rapidinho E galera, no tempo que eu fui Tirar o som, essa menina aqui Me matou, a menina me matou Olha essa menina aí Que me matou Gente, eu tinha falado pra vocês que Eu não ia tirar o som Porque aí eu não ia ouvir Aquil, eu não ia ouvir Aquil, mas depois eu parei Pra pensar que não fazia muito Sentido e eu não vou colocar o barulho Porque senão o vídeo vai ficar Tipo assim, meio falando, vai ficar muito Barulho assim E galera, a gente ganhou A gente acabou de ganhar O xerife Derrotou o Murder E galera, eu quero só ver se esse Baconzinho aqui vai se sair bem A gente já tá voltando aqui No House 2, né Que é a casa 2, é um mapa Que tem muito recurso Porque dá pra dar uma volta Dá pra dar Porque tipo assim Tem sempre um espaço aberto Vamos ver o que eu vou cair Inocente Bom, inocente é bom, né Tudo bem Inocente é bom É ruim Não é ruim Não, eu poderia ser o xerife Eu poderia ser o xerife Ou o Murder Mas tá bom É, agora vai ficar um pouquinho difícil Meu Deus do céu O Murder ali Eu vou tentar dar aquele drible lá Será que essa menina de novo? Meu Deus, eu vou sair daqui Eu só vi uma faca voando Ai Ai meu Deus, é o Avatar É o Avatar Ah não, não é Avatar não Esse cara aqui Esse cara aqui, galera Que ganhou o xerife Meu Deus Achei que era o Avatar Mas não é Nossa, ele me pegou por trás Ah não É galera, deu ruim Porque o cara me pegou por trás Esse cara vai ganhar Não é possível Nossa Senhora É galera, deu bom O xerife salvou o dia Deu bom, deu bom Mas eu quero só ver a hora que eu for O Murderzinho, né galera Eu vou na delegacia Que a delegacia é bom Tem umas poliças lá Que as poliças não tá lá, né Mas tudo bem As poliças, né Podia prender o Murder Mas tá bom Então bora Eu espero que eu seja Ou xerife Ou o Murder Galera, vai começar aqui Eu sou o inocente Sou o inocente de novo Mas eu não vou reclamar não Porque vai que eu caio De morder ou de xerife na próxima Se for o Avatar Meu Deus Esse cara aqui, velho Não tem como ele ser duas vezes Ah, aquela menina É aquela menina Meu Deus O Avatar quadrado ali O Avatar do Minecraft É aquela menina ali, velho Cadê Eu vou esconder aqui, ó Calma aí Eu vou pegar uma moedinha Peguei a moedinha É Ah não Ela pode vir por aqui Ela tá ali, ó Eles tão todos ali, velho Eu vou descer ali Pra ver o que tá acontecendo Se precisar Eu drible o Murder Galera do céu O Murder vindo Olha o Murder vindo ali Eles passam ali Passam ali Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vou vir aqui Pegar o Murder Vou ficar escondido aqui Nessa ventilação aqui, velho Ó Deixa eu ver se o Murder tá aqui Não O Murder não tá aqui Agora eu vou caçar ele Eu vou caçar ele Vou entrar Vou subir as escadas Isso Galera Eu acho que aqui o Murder Não vai me encontrar, não Aqui, ó Aqui ele nunca vai me pegar Ou será que não Olha o Murder Nossa, ela não me viu Caraca, galera O Murder tava aqui Onde eu tava, velho Já que ela foi pra lá O Murder foi pra lá Então eu vou vir pra cá, né Não é o Avatar Tive a impressão de ver o Avatar Com a faca na mão Mas não é o Avatar Ah, menino ali Meu Deus Eu não sou bobo nem nada Vou seguir o Murder Ganhamos, galera Ganhamos Ganhamos Cadê o Murder, hein Aqui, ó GG Agora vamos ver Manzão Vamos, manzão Vamos, manzão Já começou ali Vou ficar aqui Ah, meu amigo Se juntou a mim Ih, o legal Como meu amigo Sempre muda a skin Outra hora ele tá gigante Outra hora ele tá fino Outra hora ele tá pequeno Ah, meu Deus Cadê o Murder Ah, o Murder ali É o Avatar É o Avatar Cadê, vai? O Murder Não fez nenhum kill ainda Gente E essa aqui vai ser A última partida Porque o tempo da minha gravação É pra 6 minutos Ih, galera Então Se você gostou desse vídeo Não esqueça de Deixar o like Ativar o sininho E tchau Tchau Tchau